Salve, salve galera, VaptVupt hoje hein, vamos aproveitar aqui, já vamos fazer um VaptVupt aqui Vamos falar da Soberba Verde, Soberba Verde, estive dando uma fuçada né, ontem na Nas redes sociais dos rivais aí, na página oficial do rival no Insta E eles fazendo chamada né, pra torcedor deles comprar ingresso pra final da Supercopa E na chamada tá lá, vamos proteger o que é nosso, vamos proteger o que é nosso Querendo dizer que a Supercopa pertence a eles, é deles né, a Supercopa é deles, eles tem que proteger o que é deles Depois falam que o São Paulo é soberbo né, que a torcida do São Paulo, que os dirigentes do São Paulo são soberbos Impressionante cara, impressionante, a soberba dos caras tá lá em cima né Ontem eles ganharam do RB, o RB que não tá bem esse ano né, com gol de cabeça do Flaco Lopes lá Jogador alto cara, bom cabeceador, São Paulo tem que tomar cuidado né Hoje o que o São Paulo vem pecando aí é exatamente a bola aérea né Eu acho que isso daí seria corrigido com uma dupla de zaga mais alta né, um Arboleda e Ferraresi Mas enfim São Paulo tem que ir pra lá pra jogar bola com o mesmo espírito que entrou nesse jogo contra o Corinthians tá Com o mesmo espírito, mas sem as falhas individuais que tivemos contra o Corinthians Sim, entrar da mesma maneira né, com a mesma seriedade que entrou pra quebrar o Tabu E cometendo menos erros individuais, teve alguns erros individuais no jogo né Uma do Rato lá atrás Teve um passe do Diego Costa errado também Que o Corinthians criou oportunidade Eu acho que o São Paulo tem plenas condições de ganhar do Palmeiras aí esse A Supercopa no domingo aí, tô confiante cara, tô confiante É... que o São Paulo vai conseguir vencer o Palmeiras aí no tempo normal Tá, no tempo normal porque sim, se tiver empate é pênalti né Eu acho que seria bom também o São Paulo Treinar bastante pênalti né É... Nos treinos de hoje e amanhã aí Porque é que pode ir pros pênaltis né galera Vai ser um jogo igual Então a possibilidade de ir pros pênaltis Para as penalidades é grande Então o São Paulo tem que treinar penalidade também Tá E esperar que todos os nossos jogadores estejam num dia bom né cara Igual você jogou contra o Corinthians, galera que tava num dia bom Quem mais cara, o Rato tava num dia bom Arboleda, o Arboleda tá quase sempre num dia bom né Mas tinha jogadores que estavam num dia ruim Que era o caso do Luciano né Que não foi bem contra o Corinthians aí Então vamos esperar que todos estejam bem né Porque vai precisar de todos aí Eu também entraria com o Luiz Gustavo de titular Por conta ele vai elevar a estatura do São Paulo né Que a principal arma do Palmeiras continua sendo a bola aérea né galera A bola aérea Então eu entraria com o Luiz Gustavo de titular Aí quem sairia, se é o Alisson, o Pablo Maia, são outros 500 Mas eu entraria com o Luiz Gustavo que seria importante na bola aérea defensiva ou ofensiva É, vide aí o jogo aí contra o Corinthians que ele fez gol né De cabeça aí, eu entraria com o Luiz Gustavo também Mas eu tô confiante galera, eu tô confiante aí Que o São Paulo pode conquistar esse título aí E se conquistar velho O ano, o ano já, eu acho, eu tenho expectativas num ano excelente tá Se começar com esse título é a Supercopa velho Treinador pegando moral aí, já quebrou o tabu Vai pegar uma puta de uma moral aí também Ganhando a Supercopa São Paulo vem forte até pra Libertadores esse ano hein Galera, se inscreva no canal aí Deixa aquele triple C maroto E é o que? Sim, carapalho Devaptivult E é o que é isso? E é o que é isso? E é o que é isso? E é o que é isso?